Esse aí, Ricardo, que o Jean tá mostrando é o garoto Lian. Tem cinco anos, amanhã ele faz seis, como ele mesmo disse na sala de imprensa Clésio Búrico. Lian é filho do Wesley, que concedeu a entrevista coletiva. O garoto tava com frio, tava usando luva, jaqueta. E o Wesley explica esse momento de ter a família ao lado, momento delicado do Cristiano Sport Club, pra quem sabe renascer de novo na Série B do Campeonato Brasileiro. O Lecão tá aqui comigo, chegou ontem, né filho? Tá frio? Tava em Santos, né? Calor. Mas, pô, junto com a minha esposa, meu filho, isso é fundamental. É uma força aí que a gente revigora e dá ainda mais ânimo pro dia a dia. Então, eu tô super feliz com a minha família aqui. E tomara que isso dure por bastante tempo. Depois da entrevista coletiva, que a gente acompanhou aqui, o Wesley tendo o apoio do seu filhão, Cristiano Sport Club treinou aqui no Ginásio Colombo Machado Salles, anexo ao estádio Ghiberto Wilson. Tempo nublado, chuvoso aqui na cidade de Cristiúma. Mudou o cronograma da atividade desta terça-feira, que iria ocorrer no CT Antenor Angelone. Pelo que a gente observa aqui, Ricardo, tá todo mundo à disposição. O Léo Gamalho tá trabalhando com um grupo de jogadores, Vinícius também, o Sandro Traqui, menos apenas os goleiros Bruno Grassi e o Luiz, que estão fazendo uma atividade separada nesta terça-feira. O Cristiúma Sport Club volta a trabalhar nesta quarta. Deve ser atividade no CT se a chuva não atrapalhar. E a gente fica ligado, porque o Tigre, na sexta-feira, tem jogo treino contra a equipe do Grêmio, fora de casa. Como é que vai ser o jogo treino? Qual é o esquema ser utilizado? A princípio, 4-3-3. Mas amanhã a gente conta mais aqui no Linha Verdade.